Bem, de volta com o Regimento Interno, de volta para falarmos do artigo 113, que fala a respeito sobretudo de quem vai ser o redator do acórdão, tá? Estamos, como eu disse na aula passada, na parte final das sessões de julgamento no TRT da terceira região. Então, atenção, tá? Com o seguinte ponto do artigo 113 do Regimento Interno. Fim do julgamento, o presidente proclamará a decisão, cabendo ao relator redigir o acórdão, salvo quando integralmente vencido no mérito. É a informação mais importante. O que a gente precisa lembrar? Terminado o julgamento, o presidente vai proclamar o resultado, a decisão, cabendo ao relator, em regra, redigir o acórdão. Em regra, quem é o redator do acórdão? O relator, tá? Isso acontece em todo o tribunal. Em regra, o redator, quem redige o acórdão, é o relator do respectivo processo. Mas não necessariamente. Justamente por conta da segunda parte, da parte final aqui, ó, do capte do artigo 113. Vejam, atenção, fim do julgamento. O presidente proclamará a decisão, cabendo ao relator redigir o acórdão, salvo quando integralmente vencido no mérito. Atenção, salvo quando integralmente vencido, ninguém concordou com ele. Ele foi integralmente vencido, tá? Naquele julgamento ali. Ora, se ele foi integralmente vencido, gente, faz sentido ele redigir o acórdão? Ele vai redigir, ser o redator de uma coisa que ele integralmente não concorda, tá? Então, natural, né, essa regra aí dentro dos tribunais, tá? Nem sempre eu vou ter o relator sendo o redator do respectivo acórdão, tá? Então, cuidado com o capte do artigo 113. É essa informação aqui, ó, tá? Que é a mais importante. Redator do acórdão. Quem é o redator do acórdão, em regra? O relator, exceto quando integralmente vencido. Aí, pergunta-se, tá, então quem vai redigir o respectivo acórdão? Parágrafo primeiro. Redigirá o acórdão, ainda que vencido em outras questões, o magistrado que houver encabeçado a tese prevalecente quanto ao mérito. Ou seja, aquele desembargador, aquele magistrado que encabeçar a tese vencedora, autor da tese vencedora, o primeiro a se manifestar, né, no tocante àquela tese vencedora, tá? Então, o que eu coloquei aqui, ó, quem que vai redigir? Ah, o desembargador, autor da tese vencedora. O que que significa ser o desembargador, autor, o magistrado, né, porque pode ser um juiz convocado também, né, o magistrado, autor da tese vencedora. Ah, o primeiro a apresentar a tese vencedora naquela sessão de julgamento, tá? Então, cuidado com o artigo 113, o capte do artigo 113 e o parágrafo primeiro são os pontos mais importantes, tá? Agora, o seguinte, ó, e os demais parágrafos, professor? Corre o risco de cobrança? Claro que sim, mas a preponderância aqui, ó, é do capte e do parágrafo primeiro, tá? Parágrafo segundo. Quando as soluções divergirem, coexistindo, no entanto, pontos de convergência, prevalecerão os votos concorrentes no que tiverem de comum, e não alcançada a maioria, serão as questões submetidas novamente à apreciação de todos os magistrados, prevalecendo as que reunirem a maioria dos votos. Gente, muitas vezes eu tenho um julgamento que é complexo, onde eu tenho diversas questões dentro de um mesmo processo que estão sendo julgadas, tá? E num órgão colegiado, ou seja, composto por diversos magistrados, tá? Então, muitas vezes eu posso ter essa confusão. Opa, a partir do momento que isso acontece, a partir do momento que a gente está falando de uma causa complexa e de um julgamento que importa, né? Diversas decisões ali para diversos pedidos que estão ali naturalmente atrelados àquele julgamento, opa, eu vou observar aqueles votos que são concorrentes, né? Ah, no que tiverem de comum e não alcançada a maioria, serão as questões submetidas novamente à apreciação de todos os magistrados, prevalecendo as que reunirem a maioria de votos, tá? Então, se for, se estiver muito confuso, vota de novo. Eu vou ter uma nova votação. Se eu tenho ali uma tese, né, que não foi a vencedora, ou diversas teses que não foram vencedoras, tá? E que, mas que representam aí um certo consenso do órgão julgador, mas não ao ponto, né, de se obter a maioria com relação àquela questão, opa, vota novamente, tá? Então, eu vou ter novamente aí, né, a questão sendo submetida à apreciação dos desembargadores, à apreciação dos magistrados que compõem aquele órgão julgador, tá? Muito interno, tá? Isso está presente em todos os regimentos internos também, raríssimas são as questões envolvendo esse tipo de situação. Parágrafo terceiro, tá? Mas também é uma questão interna. Parágrafo terceiro, já tivemos cobrança? Sim, já tivemos cobrança. Mas volto a dizer, a tendência maior do examinador é o capte do artigo 113 e o parágrafo primeiro. Parágrafo terceiro, certificar-se-á, nos autos, o resultado do julgamento, constando obrigatoriamente da certidão, a certidão do julgamento ali, ó. Inciso primeiro, a identificação do processo. Então, eu vou encontrar na certidão a identificação do processo, o número do processo, a classe do processo. Inciso segundo, o nome, a, do presidente e dos demais magistrados votantes. Então, tem lá o nome do presidente do órgão julgador e dos demais magistrados votantes. B, do representante do Ministério Público do Trabalho presente à sessão. Então, o membro do MPT do Ministério Público do Trabalho presente à respectiva sessão. C, dos que compareceram para a sustentação oral. Eu não posso ter ali advogados inscritos para a sustentação oral. Então, aqueles advogados que se inscreveram e compareceram, tá? Eu também tenho o nome deles colocados, né? Colocados ali na respectiva certidão. E letra D, dos magistrados vencidos. Então, eu tenho não só o nome de quem, né? Venceu, mas também daqueles que perderam, daqueles que foram vencidos na sua respectiva tese, tá? Então, ó, a certidão de julgamento vai ter, naturalmente, a identificação do processo e os nomes, né? Do presidente e dos demais magistrados votantes. Do representante do Ministério Público do Trabalho presente à sessão. Dos que compareceram para a sustentação oral dos magistrados vencidos, ok? Cuidado com isso aí, ó. Inciso terceiro. Resumo das ocorrências com o teor dos requerimentos apresentados e das respectivas decisões. Então, tem lá um resumo na certidão também. Um resumo das ocorrências com o teor dos respectivos requerimentos apresentados, né? Pelas respectivas partes ali, pelos próprios embargadores, né? E das respectivas decisões. Inciso quarto. O deferimento de juntada de voto do vencido, tá? Então, eu posso ter ali a junção, né? A juntada nos autos ali do processo do voto do desembargador do magistrado vencido, tá? Parágrafo quarto, ó. O voto vencido será juntado em 48 horas, desde que reunidos, desde que requeridos, desculpe, né? Na assentada do julgamento. Marquem, além do caput e do parágrafo primeiro, o que vai chamar a atenção do examinador é o parágrafo quarto, ó. O voto vencido, o voto do magistrado que foi vencido naquele julgamento, será juntado em 48 horas, desde que requeridos na assentada do julgamento, tá? Então, ó, a partir do momento que eu tenho a lei assentada do julgamento, tá? 48 horas, em até 48 horas, eu tenho que ter a juntada do voto do magistrado vencido, ok? Dos magistrados ou desembargadores vencidos, ok? Então, ó, cuidado, o artigo 113, ele é importante, ele traz a informação importante, né? Sobretudo no caput e no parágrafo primeiro, tá? Mas atenção também com o parágrafo quarto. Mas o mais importante, sem dúvida alguma, é o caput e o parágrafo primeiro do artigo 113, ok? Bem, vamos finalizar por aqui, no nosso próximo encontro, nós voltaremos a falar do regimento interno do TRT de Minas Gerais, mas a partir do artigo 114. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula.